Enquanto nós estamos no chantilly, um litro de chantilly para seis colheres de ninho, apenas. Depois é o ponto que ele vai ficar poroso, a gente vai hidratar com o leite condensado. Qual a marca que você usa? Do que? Do chantilly, eu uso o Amélia, mas vocês usam o chantilly da preferência de vocês, tá bom? Ó, o jeitinho de mexer o nosso chantilly, amassando ele, vamos lá, amassando. Ó a textura, tá dando brilho, tá dando maciez, tá bom? Ó, dá uma amassadinha, olha que graça. Pra mim tá uma textura bem legal, pro trabalho que eu quero fazer. Deixa eu só lavar a minha mão. Quem mais tá aí, velho? Lidou Sedana Boa noite Nami Soliveira Mireia Ponce Mireia, boa noite Podem fazer pergunta, gente, se eu souber responder aqui as tuas ordens, tá? Isofia Isofia? É Boa noite Sofia, né? Eu também, pra mim é o melhor. Quanto de leite condensado, Lê? Querida, eu vou pondo a olho. A hora que eu chegar na textura que eu quero, você vai ver a textura fina, você vai ver uma textura aveludada, tá? O leite condensado, ele é sem necessário e não obrigatório, tá certo? Quando nós fazemos o chantininho colorido, a gente primeiro colore pra depois hidratar, tá? Simone pediu pra mandar um oi pra Itu. Boa noite, Itu. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Pessoal, eu gosto de trabalhar assim, ó. Vamos lá, começar? Coloquei numa manga de confeitar um biquinho serra invertido e vamos trabalhar, ó. Tem pessoas que tem aquele grandão, o bicão, eu ainda não tenho, mas eu vou comprar um pra mim. Qual a diferença desse chantininho pro que eles estão falando de estabilizado? Tem bastante diferença, meu amor. O estabilizado, ele vai à gelatina, o modo de preparo dele, né? A resistência, uso muito estabilizado pra flor. Não é o nosso caso aqui hoje, nesse momento, mas eu uso sim. Perguntaram por que que racha o chantininho? Porque você hidratou muito bem, se for o chantininho, né? E assim, geladeira, meu povo, geladeira tem que tomar muito cuidado com o chantininho ou com o chantininho. Ele é um creme, né? E todo creme é delicado, então a gente tem que tomar cuidado. A geladeira tira muita umidade. Se você deixar um alimento na geladeira por muito tempo, vocês vão ver que ele vai estar seco depois de um tempinho. E o chantininho é a mesma coisa. Pode colocar o condensado pra bater junto com o chantilly na batedeira? Ele não vai fazer nada, vai saborizar. Então eu prefiro o leite condensado depois. Pra texturizar, aí sim você vai usar o leite condensado. Os pós da fábio, eles... É... Dá certo também no glacê? Sim, dá certo na pasta, quem usa pasta, dá certo sim. Vamos começar, pessoal? O nosso trabalho, pra gente fazer uma decoração bem linda com os pós da Fábio. Eu começo sempre por cima, tá? Lembrando que é um bolo fake, não tem a umidade de uma massinha, né? Aqui pra ser melhor pra nós trabalharmos, que isso é normal, né? Então, não tem a umidade do bolo. Podem fazer pergunta, tá bom? Quando colorir, hidrata depois que colore? Sim, porque geralmente o nosso corante, ele já vai hidratar. Aí se você hidrata e colore, puxa, você vai perder, você pode perder o ponto. Aí depois pra voltar, te dá trabalho, viu querida? Vamos lá, a gente acertar o nosso bolo. Eu não vou querer um bolo totalmente liso, pessoal. Porque eu vou usar uma escovinha. Então, eu não tenho necessidade de deixar ele tão lisinho, tá certo? Mas eu quero dar uma dica pra vocês. Tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? Se eu vim aqui com esse meu chantininho da minha espátula, eu volto aqui, passo nele novamente pra que ele fique uma cobertura mais lisinha pra quem quer um bolo bem liso. Pra quem me acompanha nas redes sociais, vê o meu bolo bem lisinho, né? É um pouco trabalhoso, mas é muita paciência também, né? E a gente vai trabalhando. Mas como eu disse pra vocês, eu não quero um bolo totalmente liso. Pra mim não vai ser necessário no momento. Tem mais perguntas? Qual foi a medida do leite condensado? Eu não tenho medida. Como eu disse, eu vou a olho mesmo. Eu vou hidratando conforme a necessidade do meu chantininho. Eu vou vendo a textura dele e vou hidratando, tá? Você usa o Supreme? Eu uso o Supreme e uso o chantininho. Qual que é o seu nome? Ela não pegou desde o começo. É a Alessandra Torres. Eu tô... É a Alessandra Torres oficial, né? No Instagram. E a Alessandra Torres no Facebook. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô por lá. O Supreme você usa pra fazer o chantininho? Uso. Usa, né? Maravilhoso. Jéssica Cassiano. Oi, Alê. Oi, Jéssica. Boa noite, tudo bem? Margarete, Cristina. Margarete. Um tchauzinho. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no fã-clube da FAB, no Fabuloso. Eu estou muito honrada de estar aqui. Tô meio nervosa, não gosto muito de live, porque eu fico com vergonha. Mas estou aqui. Então, como eu tinha informado pra vocês antes, que não vai ser um bolo com muitas técnicas, com muitos bicos. Eu trouxe um bolo pra todo mundo tá fazendo agora no ano novo. Que vocês podem também tá usando o bico dessa técnica, mas ele é neutro. Vocês podem fazer bolo pra homem, pra mulher, tá? Com essa técnica que eu vou passar pra vocês. Condensado tá a temperatura ambiente ou gelado? Eu uso os dois. Eu prefiro ele gelado. Mas se você, por exemplo, aconteceu de não estar gelado. Ótimo, não tem problema nenhum, tá? Mas prefira ele geladinho. Qual que é a marca desse negocinho? Bailarina? A minha bailarina é da Mara. Da Mara Cakes. Essa daqui. E pode bater o colorante de pó junto com o chantilly? Pode, pode bater sim. Não tem um porquê não. É que eu tenho uma linha de deixar bem lisinha. Mas, quem mais perguntas e mais perguntas, pode perguntar. Olá, Alessu e Ana aqui. Oi, Suiana. Boa noite, tudo bem? Obrigada, pessoal, pela presença. Delícias da Lu, falou muito obrigado por ensinar. Imagina, imagina é um prazer. Vamos dar Sui. Oi, beijos. Beijo, Sui. Paloma, Cris Decor. Oi, Cris, tudo bem? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês novamente. Eu tô aqui só pra agradecer mesmo. Tô muito feliz, tá? Me perdoa, às vezes é porque eu fico meio nervosa. Fazer em live, né? Mas a gente vai fazer com o maior prazer, né? A live, a Fabi, é uma querida pra mim. Tô perguntando de novo qual que é o seu Instagram. Alessandra Torres Underline Oficial, tá? Esse é o meu Instagram. Pessoal, vamos começar o nosso trabalhinho? Fala, bolos. Alessandra, você é linda e talentosa. Muito obrigada, gente. Alessandra tá pedindo... Alessandra... Alessandra Prado. Oi, Alê, tudo bem? Você manda beijo pra ela. Tudo bem, Alê? Obrigada por estar aqui, viu? Gente, como eu disse pra vocês, eu não ia fazer um bolo muito lisinho. Porque eu não preciso dele hoje. O meu... Meu intuito é outro. No momento, hoje, é pra gente mostrar as cores da Fabi. Que são cores lindas, né? E vibrantes. Então, eu tenho algumas dicas pra passar pra vocês, tá certo? Eu vou usar esse pincelzinho, ó. Tá vendo o silicone? Vocês encontram em lojas de confeitaria. É lojinha até de R$1,99. Isso daqui é de uma lojinha de R$1,99. E aí, vocês... Nós vamos brincar com ele. Ó. Eu vou dar uma volta. Apenas no meu bolo. Viram? Continua aqui. E vou subir. E ele vai dando esse risquinho, gente. Vai ter gente que vai falar... Alessandra, mas você só faz bolo assim? Gente, vocês não têm ideia de como eu gosto dessa decoração. Quando alguém vê um bolinho assim, de chantilhinha, pode contar. Que pode ser meu, viu? De tanto que eu gosto. Dei uma voltinha nele. Eu venho, eu lavo ele, tá, pessoal? Pra tirar aquela... Os gruminhos do chantilly pra não carimbar o meu bolo, que fica feio. E vamos vir aqui. Olha aqui se não é uma boa ideia pra vocês fazerem pra uma... Pra homem, que às vezes a gente fica meio perdida, né? De fazer bolo pra homem. Aí vocês já podem estar tendo uma ideia aí. Vocês estão gostando? Fala pra mim. Passa pra mim. Estão perguntando. Pra fazer o bolo fake, coloca o chantilly direto no isopor ou envolve com plástico? Esse meu eu fiz direto porque eu não tinha plástico. No momento aqui. Eu olhei e não tinha. Mas vocês podem envolver sim. Depois é só tirar o plastiquinho. Tá certo? Em Alagoinhas, Bahia, não tem solução da FAB pra borrifar. Ai, vocês acham que precisam ir numa loja que vocês estão acostumados a comprar. E pedir pra ter os produtos da FAB, né? Ou entra em contato com a FAB mesmo, pergunta pra eles como que seria, né? Agora nós vamos fazer a nossa melhor parte agora. Pode confeitar o bolo à noite e entregar no dia seguinte a Miranda? Eu não faço isso. Eu não faço. Pela manhã, né? Alessandra, eu não faço. Eu prefiro desacordar bem mais cedo e fazer do que deixar o bolo confeitado na geladeira. Pra não correr o risco, né? De dar uma rachadinha, perder aquele vício bonito do nosso chantilly. Tá certo? A Nessa falou que também usa muito essa decoração. É, eu também gosto bastante, gente. A Cláudia perguntou se dá a receita do chantilly. Chantilly, um litro de chantilly bem gelado e seis colheres de leite em pó. Eu uso o ninho, tá? E bate. Vocês vão batendo aos poucos até chegar na última velocidade. Chegou na última velocidade, tá bem porozinho? Ótimo. É aí o ponto que eu gosto. Aí eu vou hidratar com o meu leite condensado até chegar numa textura legal que nem tá esse bolinho aqui. Tá certo? Eu vou usar, pessoal, agora o meu pozinho prateado da Fabi, tá? Porque eu acho que combina bem com esse bolinho que eu vou fazer hoje. Vocês vão me perguntar, eu tenho certeza, qual é a medida? Gente, não tenho medida. Eu vou colocar o pó que eu tenho aqui e vou colocar a minha solução, que é a melhor de todas, pessoal. Olha aqui. Quais são os adjetivos dessa solução neutra? Ela não entope a minha bombinha de jeito nenhum. Ela lubrifica e ela dá mais brilho no meu pó. Quando nós usamos o pó, o álcool de cereais normal ou a vodka, eu percebo que o brilho não fica tão bonito quanto a solução alcoólica da Fabi. Ela não tem cheiro, ela não tem gosto, então ela é maravilhosa. Eu gosto bastante. Aí eu vou vir aqui, ó. Coloquei. Percebem? Tá aqui. Vamos ver se tá grossinho. Ó. Tá aqui. Eu vou testar, pessoal. Porque até isso tem ponto. Mostra aí, o dedo. Até isso tem ponto. Então, eu venho numa superfície lisinha, aqui assim, tá? E vou burrifar. Burrifei. Olha que lindo, pessoal. Olha o brilho. Tão vendo? Ele tá ótimo. Ele não escorreu e não vai escorrer no bolo. Esse é o teste certinho pra nós termos êxito na nossa misturinha. Tá certo? Tem mais alguém, Denis? Chegando, falando, não. É seguro decorar bolo fake com plástico para expor nas mesas de festas? Ai, querida. Olha, eu acredito que sim. Não tem porquê não. Não tem porquê não. Eu acho que sim. O que é mais seguro é o ponto do seu chantilinho. Ou da sua pasta, enfim, do que você for usar. Eu misturei, gente, de vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu misturo os pozinhos da FAPA. Eu faço bastante alquimia. Eu testo. Essa, eu coloquei o cristal. É que eu tenho ele pra usar até de maquiagem, que falou a Fernanda. E misturei o prateado. E vocês vão ver o brilho que vai dar no meu bolo. Tá certo, gente? Vamos lá comigo? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. É a Lica. Lica Lilique. Por que meu chantilinho fazendo babado fica grosso quando sai do bico? Mesmo hidratado. Querida, pra mim, eu digo pra você que é o ponto. Você tem que hidratar ele até deixar ele fininho, lisinho. Tá certo? Olha aqui, pessoal, o meu fabuloso, a minha fabulosa misturinha. Tá vendo que ela não tá escorrendo? Ela tá brilhante, cintilante. Ó, eu vou fazer só nos pés, tá bom, pessoal? Metade do meu bolo. E vamos lá, bolo, fã. Ó, olha que coisa mais linda. É praça, é o prateado com o cristal. Eu misturei eles, eu misturo os pós pra dar outras cores, enfim. Ó. Olha que lindo, pessoal. Combina com o ano novo, não combina? Tem mais alguma pergunta deles? Uma. Então, pergunte. Ó. A Alessandra Prado falou que tá doido pra comprar esses pós. Ah, Lê, você não vai se arrepender. Os pós da Fábio é mágico. Rita Figueiredo, beijo pra Portugal. Beijos pra Portugal. Obrigada, Rita. Os pós da Fábio são os melhores. São os melhores, gente. Olha o acabamento. O chantininho dura quanto tempo fora da geladeira? Cinco horas. Vamos colocar? Vamos jogar aí umas cinco horas? Se você não tiver naquele calorão, né, gente? Porque creme a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas cinco horas. Vamos colocar assim. Que coisa mais linda. Parabéns. Se eu quiser fazer o glow cake, como seria? É, o cristal, ele dá um ótimo glow, gente. Porque ele tem a partícula... Eu vou mostrar ele pra vocês. O cristal, ele é lindo e eu amo. Eu sou apaixonada. Fernanda, pode me... Me mandar um monte de cristal. Ah. Eu tô brincando, porque eu adoro ele. A Fábio do Sonho falou qual a quantidade da solução. Foi o que eu falei agora, gente. Eu não tenho quantidade, pessoal. Ó. Eu faço o teste do burrifar. A live, pra quem entrou agora, vai ficar salva o dia inteiro amanhã, né? 24 horas. E vocês vão estar vendo. Eu coloco um pouco de pó, um pouco da solução alcoólica e burrifo numa superfície lisa. Tá certo? Se ele não escorrer... É que eu já limpei. Carla Aradão, manda beijo. Carla. Beijo, Carla. Se ele não escorrer, pessoal, é porque tá bem no pontinho. Tá vendo que eu fiz apenas a metade aqui? Eu só quero um detalhe dele. Tá certo? Vamos lá. Mais perguntinhas? Cíntia. É, se passar na quantidade de solução, não estraga? Aí você coloca mais pó, tá? Porque ele vai escorrer no seu bolo, não vai ficar bonito. Beleza? Gislaine, falou que adora seu trabalho, fez eu agora. Obrigada, Gislaine. Pessoal, vou dar outra dica bem legal agora. Presta atenção. Aí o Luiz falou pra mandar beijo pro Núcleo de Confeitarias e Pouso Alegre. Beijo, beijo pra vocês todos no Núcleo de Confeitaria e Pouso Alegre. Vocês conhecem a glicerina da Fábio? Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá dando pra ver? Tá? Gente, essas bolinhas, glicerina da Fábio e pozinho, vai ser lindo. Nós vamos molhar a nossa mão, muito pouco, no óleo. E nós vamos untar as nossas bolinhas. Veja bem. Vamos untar. Ó. Aqui, mais um pouquinho. Essa glicerina não dá gosto nas nossas bolinhas. Geralmente, se faz com manteiga. Mas dá gosto, gente. Fica gostinho de margarina nas nossas bolinhas, né? E se a gente não faz isso, ela não pega o brilho que eu quero. Tá? Ó. Cláudia, parabéns. Obrigada, Cláudia. Você explica perfeito, tô amando. Ó. Gente, fica esperto nos meus cursos, aqui no meu ateliê. Tem vários. Bem legal. Eu sou aqui de São Paulo. Pode usar o glacê como o emulsificante. Não entendi, repete. Usar glacê, com o emulsificante. Gente, eu não uso glacê, eu não sei. Pra dizer pra vocês, se eu falar alguma coisa e falar errado. Quais são essas bolinhas? Olha aí. Balinhas, né? Depois eu mostro pra vocês a balinha que é. Tá bom? Vamos lá? Cristal. Quanto põe o ninho no chantilly, fica umas bolinhas do ninho. É porque você não bateu direitinho. Primeiro você começa a bater no mínimo e depois aumenta. Ó. No meu potinho. Só um minutinho. Só pra mim os meus papéis. Ó. No meu potinho, bolinha. Olha o brilho, gente. Da glicerina, dá todo o detalhe. Tá vendo? Eu não uso a manteiga mais. Depois que eu descobri a glicerina da Fábio. Olha que coisa linda. Top, né? Também eu amo. É o cristal, gente. É o cristal. Ele faz mágica mesmo. E aqui... Qual que é a bolinha que eles perguntaram? Deixa eu pegar aqui. Que eu já vou mostrar. É uma bala. Tá vendo? Uma bala. Esse aqui é o meu Chocopower. Que eu uso o pretinho. De chocolate. A mesma coisa. Unto a minha mão com a glicerina. Gente, não dá gosto. Lissana, não vai falar com gosto? Nada. Ela não tem cheiro. Ela não tem gosto. Ela não... Ela é perfeita, tá? Qual o... Qual o uso nas bolinhas? Cristal. Cristal da Fábio. Ó. Você faz chantilinha estabilizada? Faço sim. Chantilinha estabilizada. Eu faço aqui em materiais, nas aulas, os cursos. Bem legal. Ó. Aqui eu já untei as minhas bolinhas de chocolate preto. Por quê? Porque eu prefiro pra colorir com os dourados. Esse é o mais que eu amo, de paixão, que é o rosê, tá? Dourado rosê. Pode usar glicerina pra qualquer cor. Qualquer cor. Querida, a glicerina é um veículo, né? Pro seu pozinho chegar na bolinha e grudar. E grudar de uma forma linda. Porque ela fica com brilha, nossas bolinhas, tá? Ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o meu dourado rosê. Tá lindo, não tá? Ó. Elas grudam o pozinho por igual. Quando a gente não coloca na bolinha, ela fica meio lachadinha. Não sei se vocês já perceberam. Mas fica. Não fica legal. Vamos começar? Tem mais alguma pergunta? Amo os produtos da Fábio. Eu também. Fábio, show. Obrigada. Diz que tá travando um pouco a Miranda. A Manu Miranda. Não, não, não. Tem fim. Gente, eu gosto de usar esferas. Eu não sei se vocês já usaram as esferas. Isso daí a gente faz com chocolate. Das forminhas da BWB. O que seria uma esfera? Isso daqui. Eu amo bolos diferentes. Eu amo bolos com pérolas. Então, isso pra mim é show, né? Então, eu vou colocar uma esfera aqui. A gente... Eu pintei, tá, gente? Ela com o dourado rosê. E vou pintar essas aqui também pra vocês me acompanharem. Pode ser outras cores. Pode ser o... Se não tiver o cristal, pode usar o pérola, né? Pode. Fique à vontade. Ótima dica da glicerina. Ah, essa dica da glicerina aqui é minha. Fábio é o que faltava pro mundo da confeitaria. Verdade. Fábio é Fábio. Olha aqui. Aqui está o meu... A minha esfera linda, rica. Com a glicerina fixa mais fácil, né? Muito mais, pessoal. Muito mais fácil, tá? Aqui tá o meu cristal. Gente, eu amo de paixão. O cristal pra mim... Ó, isso aqui é um pincelzinho, gente, de maquiagem. Lógico que eu não uso maquiagem, né? Eu só uso pra isso aqui, tá certo? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É... Má... Má, cravo e canela. Qual a receita do chantininho power ou estabilizado que você usa pra dias quentes? Má, meu amor querida. Eu faço meus chantininhos estabilizados nos cursos, tá? Eu faço eles aqui. Aqui no meu ateliê. Tá bom? As esferas são feitas de chocolate, né? Chocolate fracionado, gente. Tá? Ó, tá aqui a minha esfera. E eu vou pintar. Chega pertinho, né? Aqui é uma brincadeira, né, gente? Ó. Fala pra mim se isso daqui não é lindo. Olha. Pessoal, vocês estão gostando de tudo isso? Dessas dicas maravilhosas. Ó. Olha que esfera top. Pra gente... É... Não lembra um ano novo mesmo? Brilho. Olha que coisa linda. Tá vendo? Ó. Aqui tá aqui a minha esferinha perolada com o cristal. O cristal, ele tem esses pontinhos de luz. Ó. Que só vai agregar valor no produto de vocês. Os seus clientes vão amar. Quando sobra o preparado no... Pode guardar. Na bombinha pode guardar, né? Pode, pode guardar. Ele não vai ficar grosso porque nós estamos falando de solução alcoólica FAB. Tá? É como que é feita essa esfera? É com chocolate fracionado e tem... É... As forminhas da BWB, pessoal. É chocolate, né? Não é pasta. Chocolate, não. Não é pasta. E vamos pintando. Não fica pesado pra colocar na lateral do bolo? Não. Se você souber colocar ela direitinho, você pode fazer até meia. Tá? Meia. E ela é oca, né? Ela é oca. Você passou a glicerina na esfera também? Passei. Passei sim. Olha que eu estou ficando toda brilhante, Fábio. A moça me perguntou aqui... Olha, gente, que coisa mais linda e rica dessa vida. Ela falou do chantilly dela no... Mola em Salvador. Tá tendo problemas com chantilly. É, porque aí é muito quente, né, amada? Eu sei. Eu imagino, sim. Você teria que estar fazendo o chantilly estabilizado. Existem tantos profissionais bons que dão aula de chantilly estabilizado, gente. Fica, assim, atento à agenda, né, dos professores. Que é tudo cheio de dicas. Nada como fazer um curso, né? Concorda comigo? Você tá ali com o professor, né? Fica bem... É bem melhor. Quem me perguntou da lateral, aqui vai, ó. Aonde você dá curso, Alê? Eu sou aqui de Mauá, tá, gente? Em São Paulo. Mais uma. Olha a minha... Que coisa rica, gente. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. A Cintia falou que nunca consegue pegar uma live até que, enfim. Vem pro Espírito Santo. Adoraria, Cintia. Aqui em Recife também é muito quente. Olha, gente. As minhas... O meu bolinho de... Eu gosto de bolo diferente, pessoal. Você não tá falando assim, Alessandra. Tô entendendo nada. Não tem bi... Não tem nada. Só tem essas coisas... Gente, eu amo. Vocês não têm ideia do quanto eu gosto de trabalhar com bolos diferentes. Você sabe qual o tamanho dessa forma? De que forma? Da BWB. 50. Essa aqui é 50. Agora a outra... Você me pegou. Essa menor aí, eu acho que é 25. 25. Tá. Olha aqui, pessoal. Que coisa linda e rica. Vocês estão gostando? Eu tô toda gliterose. Eu coloquei essas florzinhas. Eu vou já falar pra vocês. São florzinhas. Sim, é artificial. Eu amo topos de bolo, tá? Então, por isso que eu coloquei ela aí. Eu gosto de topos. Então, hoje eu não tinha o topinho. E resolvi trabalhar com florzinhas artificiais. Mas, pra lembrar vocês, eu higienizei, tá? Mesmo que você vai colocar no bolo fake. Eu higienizei pra colocar aqui. Com o álcool de cereais. Que seria a solução alcoólica da fábrica. Higienizei os galinhos dela e pronto. Qual que é o seu Instagram? Alessandra Torres, oficial. Alessandra Torres, underline, oficial. Aonde compra essas esferas? É do quê? Gente... Oi? Essas esferas compra. Aonde compra e é do quê? Eu só compro as esferas e a forminha, tá? Da BWB. E faço com chocolate. É forminha. Forminhas. Aqui, a Renata falou que quando não tem glicerina, ela usa margarina mesmo. Pode ser, gente. Eu não uso mais a margarina, porque eu gostei demais da glicerina, tá? Ela não me dá gosto e nem cheiro no meu trabalho. Agora, eu vou dar um toque final. E essa glicerina é fabulosa, né? Fabulosa demais. Olha como esse pô é lindo, gente. Ó, eu tô cheio, meu ateliê tá cheio, eu tô cheio, a gente não sei o que vai ser de mim. Olha aqui, gente, quem tá gostando do meu bolinho? Ele é diferente, mas ele é lindo, né? Ele parece mesmo um ano novo, né? Gente, eu vou dar uma dica agora pra encerrar. Que eu tiro o caninho, lógico, todo mundo deve saber, pra gente tá borrifando só o cristal. Tá bom? Sem o álcool. Porque ele vai dar um belo de um brilho. Virei a minha bombinha. E olha o que ele. Olha os seus bolos lindos e super autênticos, a sua cara. Ah, obrigada. Ó, aqui eu tô dando brilho com o cristal, eu vou perolar e aveludar o nosso bolinho. Ó, pode bater ela, porque ela dá uma... Ele tá seco, tá, pessoal? O pessoal tá amando, bela delícia. Kátia, Andréia, parabéns, Ale. Obrigado, gente. Ao lado das esferas é flor? É flor, florzinha. Flor é artificial, pessoal. Eu amo, né? Essas coisinhas assim, eu amo demais. Ó, flor branca, pra gente tá celebrando o ano que vai vir agora, né? Mais um ano, com a graça de Deus. Deixa eu só limpar aqui, pessoal. Aí você vai lendo pra mim deles. Mostra o bolo. Não quer saber de nada, né? Vamos ver o bolo, gente. Olha o bolo. Lindo, lindo. Olha o brilho, pessoal. O brilho que deixa aqui no prata. Esse brilho, eu usei o prateado e o cristal e a solução alcoólica da fábrica. Manda um abraço pra Piauí. Um abraço pra Piauí. Um abraço pra todo mundo que tá aqui me assistindo. Eu quero agradecer infinitamente mais e desejar tudo de bom pra Fábio. Só responde uma pergunta. Se não tiver glicerina, pode usar o desmoldante? Amada, pode. Por que não? Bem pouquinho, né? Porque eu não sei o gosto. O que eu falo da glicerina é o gosto. Ela não deixa gosto. Nada nenhum. Eu provei com margarina, gente. E sinceramente, eu fiquei pensando, gente, meu cliente tá comendo margarina. Fica aquele gostinho de manteiga. Não tem jeito, porque ela é bem peculiar. Mas a glicerina é totalmente neutra e ela não é tão gordurosa. Vocês podem ver. Tá sequinha a minha pérola. Com a margarina, gente, a gente precisa deixar secando, muitas das vezes, tá? Deixar aberto o potinho. Essa não. E olha só, gente, que coisa mais linda, né? Que tá? Esse ateliê é todo brilhante de cristal. Você coloca o leite e mexe bem antes de bater? Sim, eu dou uma mexidinha no bolo e depois eu já começo a bater. A Lini falou que o seu avental ficou lindo, super brilhante. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu tô toda brilhando. Qual que é a medida do bolo? Oi? Medida do bolo. Ele é de 15 por 10. 15 por 10. É. Gostaram, pessoal? Gostaram? Fábio, muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Fábio, obrigado mesmo. Eu amo a Fábio. Gente, os produtos da Fábio é lindo, é maravilhoso e tem qualidade perfeita. Então, quem não conhece, compra que vocês vão gostar. Tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe. Feliz ano novo pra todo mundo. Tchau. Ó, termina aqui com ele. Compartilha. É, saúl. Saúl. Ficou aqui em cima. Encerrar. Encerrar. Ficou aqui. Obrigado.